Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só uma notícia urgente aí aonde relata, inclusive envolve o nome do Zeca Pagodinho, um dos grandes nomes aí do samba e do pagode antes de mais nada, queria pedir para vocês dar uma nota de 0 a 10, o que vocês acham desse grande artista e antes de mais nada também, eu vou pedir para vocês se inscreverem em nosso canal e ativarem as notificações eu sou o Washington Lisboa e vim trazer para vocês aqui mais uma notícia importante que pegou todos os fãs de surpresa hoje pela manhã aonde um dos grandes nomes chamado de Fernando Alberto da Silva, o Fernando Magarça, ele que está sendo investigado a perda dele que foi em Santa Cruz no Rio de Janeiro, o sambista que tinha 53 anos e escreveu músicas para artistas como Zeca Pagodinho e Alcione, infelizmente teve uma perda exposta nas redes sociais, as investigações ainda estão em andamento a ocorrência se deu próximo a uma estação do BRT e o corpo de bombeiros do Rio de Janeiro foi acionado às 14h15 segundo a polícia militar, Magarça foi encontrado sem vida, caído atrás de um carro, as informações são do G1 não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando aqui na web e olha só, ele que foi compositores de artistas famosos, além de Zeca Pagodinho e Alcione Magarça escreveu também canções para Xande de Pilares, Dudu Nobre, Neguinho da Beija-Flo, Grupo Revelação e Molejo alguns dos sucessos são como Quem Não Sambou, Amor Que Tenho Pra Te Dar, Cangaceiro, Fé e Raiz, Eta Povo Pra Lutar olha aí pessoal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações eu sou o Washington Esboa e espero vocês no próximo vídeo, tchau tchau pessoal